Música No quadro Momento Cicobi de hoje o nosso destaque é o Workshop Soluções Corporativas, evento que foi realizado com o objetivo de apresentar soluções tecnológicas que facilitam a vida dos cooperados. Música No último dia 3 foi realizado no auditório do Cicobi Unicentro Brasileira o Workshop Soluções Corporativas, que teve como um dos temas a inserção de novas tecnologias para os cooperados Cicobi. Dentre elas, dois novos aplicativos foram apresentados. O primeiro aplicativo é o Cicobi Faça Parte, onde é possível uma pessoa que queira se associar ao Cicobi fazer um download do aplicativo chamado Faça Parte e fazer todo o processo de cadastramento de suas informações e baixa de documentos, de forma que a gente tenha condição de fazer uma associação e uma abertura de conta corrente de uma forma totalmente digital. E o outro aplicativo é o que a gente chama de Conta Fácil. É uma conta simplificada, onde uma pessoa que queira entrar para o Sistema Financeiro Nacional por meio do cooperativismo pode ter acesso a essa conta e fazer depósitos, saques, transferências, pagamentos de uma forma muito simples. O evento reuniu cerca de 150 pessoas e contou com a participação de diretores, conselheiros e superintendentes das centrais Cicobi Goiás e Cicobi Uni. Essa foi também uma forma de agregação entre as cooperativas. É um momento muito importante para que a gente possa tanto reforçar nossos laços de sistema cooperativa forte, que é o Cicobi, e também conhecer todas as soluções tecnológicas que o sistema possui hoje, para que as nossas cooperativas possam oferecer aos seus cooperados e melhorar os seus sistemas de gestão e controle. As soluções tecnológicas não só contribuem para os bons negócios das cooperativas, como também facilitam a vida dos cooperados. Os cooperados podem esperar soluções que vão facilitar o dia a dia deles, para que eles possam fazer suas operações de uma forma cada dia mais cômoda, mais prática, mais rápida e mais segura. Nós estamos num mundo em que o tempo é uma coisa muito preciosa e, muito frequentemente, nós precisamos de soluções que possam ser feitas à distância, que possam ser feitas pela internet, que possam ser feitas pelo telefone. O Cicobi está muito bem nisso, como eu falei, é a instituição que tem a melhor avaliação com respeito a esse aspecto, mas nós não podemos cochilar, porque senão o cachimbo cai. O Cicobi está muito bem nisso, porque senão o cachimbo cai.